Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, sejam todos bem-vindos a nossa comunidade E para você que não conhece nosso canal, nós mostramos miniaturas e carros, tem várias lojas de miniaturas Tem várias miniaturas top, a minha coleção é 90% brasileira, então são de carros brasileiros E temos muitos projetinhos aí de carros, tem do nosso Astra, tem até da nossa Toro Tem encontros de carros, enfim, tem muita coisa legal aí para vocês estarem assistindo Faça um tour no canal que vale a pena e faça parte da nossa comunidade, se inscreve aí rapaziada Faça parte que você vai gostar muito dos vídeos e as coisas legais que tem aí no nosso canal Vídeos muito tops, tem muita coisa diferenciada galera Bom, este vídeo é lá do Aras Tuyuti é motopark, a qual nós filmamos a Commander Então foi um test drive ali né, para a gente sentir como que era, muito bacana Ali explicou mais ou menos um pouquinho né galera, como que é Cheia de recursos, valor, custa uma graninha né 330 mil é uma grana, mas é um carro cheio de recursos né Para você colocar aí fora de estrada, você vai ter uma certa facilidade aí, um certo conforto Para estar andando com um jipão desse fora de estrada né Então bora lá, vamos ver esse vídeo, esse test drive que está muito legal Espero que vocês curtam E acompanhem o nosso canal galera Que tem muita coisa legal para vir aí Aí para vocês Galera, fica com o vídeo, um abração e até mais Fui, fiquem com o vídeo Galera, essa aqui é a Commander Nós vamos fazer um test drive nela agora Olha só que bacana Aqui no motopark Aras Tuyuti Aí galera, por dentro como que é Bem legal rapaziada Deixa eu só tirar o carregador aqui Olha o mozão Nossa, o cameraman vai colocar o cinto Aí rapaziada Test drive Na Commander A gente fica falando de lander né Eu tenho que ficar lendo aqui para eu saber Teto tudo black ó, muito legal Teto panorâmico Ali está a dona Vanessa, a nossa cameraman Ela tem Park Assist Olha que legal Desculpa, Park Assist daqui Ela tem toda a parte de controle de cruzeiro adaptativo aqui Tá Sensor de faixa também Ah legal Sensor de faixa Apple CarPlay, Android Auto Toda essa parte ele já tem Seleção 4x4, 4x4 reduzida Controle de descida também Auto Hold É rapaziada É rapaziada, é uma máquina Mas também o preço desse daqui né Pra você hoje 320 mil Ah, tá de graça Vou levar galera Vou levar, vou levar Manoza Não tem como você pôr aí em algum lugarzinho Se quiser dar um pause Depois você volta de novo Depois Deixa eu pôr o cinto E bora lá galera Pro test drive Se eu falar o T-Under Vocês me desculpem Porque o pessoal está acostumado com o T-Under Eu estou nessa daí Ah, esse aqui já lembra Esse aqui é da Toro Lembro da Toro Ele solta sozinho Automático Pode ir Tem sensor de ponto 7 também Aqui O freio é bem sensível Volante igual da Toro Bem levinho Eu fui na Euro Rapaz Volantinho do ano Mas até pra circuito assim é bom É Essa aqui é a Diesel É a Diesel É a T-D380 Ela tem 130 cavalos Aproximadamente Em 37 Em 38 minutos de torque Deixa eu só arrumar aqui Espelho Rapaziada Que carrinho gostoso Ela A Toro Ela é Claro Ela é flex Que eu tenho 1.3 turno Mas a aceleração dela é igualzinha É macia Não vem De uma vez A motorização dela Que você chegou a falar Falou? Pode ir Vai reto? Isso, reto Pode acelerar tudo Pode ir, pode ir Dá pra ir Pode ir Pode ir Pode ir assim Pode ir assim A cidade Tá bom Tudo bem abrindo Tudo bem abrindo Ela cai né Isso Vem fechando agora Vem fechando O carro é pesado É abrindo Pode acelerar tudo de novo Já tá Já tá Ela é turbo Não né Ela é turbo Mas é que acho que ela é muito pesada Ela é bem pesada Por isso que Elas são peso e potência Acaba não ajudando É a gente vê que parece um carrinho Sei lá 1.8 A velocidade dela é quase 2 segundos É 11 É 11 alto Não lembra a barra de cabeça Pode abrir Agora a gente vai pra esquerda Tá O que é isso? Será que ela faz nessa besta? Vamos fazer um teste pra ver se ela faz Tô com a mão aqui no freio 80 por hora Rapaz, isso aqui não é carro de competição não O cara tá achando que tá num carro de competição É legal Então, tranquilo Vamos parar atrás da barra Vem mais Só brincando Não, é bom saber Eu já vou avisar o pessoal Vê cá também Tá a tirar pra você Não vamos matar o nosso instrutor E lá Tem que apertar aqui? Não Bota no pé Pode ir no pé É que ele vai sozinho Entendeu? É legal Douglas, brigadão Foi um prazer É isso aí galera Test drive aí Concluído É rapaziada Gostaram? Muito legal aqui Mas tudo isso aí é pra vocês Então não esquece de curtir Dar o like e comentar Ajuda a nós Estamos aqui desde as 7 horas da manhã Tivemos os intempéries Aí eu tive que ir atrás de lâmpada De freio do Aster Então a gente chegou um pouquinho tarde aqui Mas estamos ligadão Desde as 6 horas da manhã É isso aí galera Obrigado por tudo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Fui Tchau 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 Tchau